O nosso agora é Gabriel Bortoleto. Ele acaba de encerrar seu primeiro ano no automobilismo. Foi na Fórmula 4 italiana. Grids com mais de 30 carros, ele trabalhando numa equipe com mais quatro pilotos, terminou o ano em quarto lugar, mesmo enfrentando problemas de motor, de baixa potência, durante todo o ano. Ele fechou a temporada com chave de ouro. De três corridas em Valerunga, ele fez duas pole positions e naquele fez um treino mal, décimo terceiro, ele conseguiu chegar em quarto. Passou de sexto para quarto no campeonato. Gabriel, bem-vindo. Satisfeito com seu primeiro ano no automobilismo? Fala, Lito. Tudo bem? Fala, pessoal. Bom, eu não estou sempre insatisfeito. Esperava até o título do campeonato, como eu já havia dito aqui no começo do ano para vocês, mas pelo que nós tínhamos em mão, pelo que nós podíamos batalhar, eu acredito que a gente alcançou e ainda fez mais do que dava. A gente sofreu com problema de motor, carro, e quando a gente teve oportunidade na chuva, até mesmo no seco, em Monza, a gente sempre aproveitou elas, não deixou nenhuma oportunidade passar, ganhamos corrida, fizemos pódios e pole positions, fiz quatro pole positions no total, duas em Mugello e duas agora em Valerunga. E, cara, eu estou feliz com o meu resultado, o meu desempenho da metade para o final do ano, principalmente na chuva, e eu estou contente. Bom, Mola 4, então, que ficou para trás, é um capítulo fechado, eu acho que você desempenhou muito bem, dentro das suas possibilidades. Agora se abre uma nova história, um novo capítulo. Fórmula 3 regional. Você está chegando agora do seu primeiro contato, ainda em Valerunga, com essa categoria. Uma categoria com motor já de seus 300 cavalos, uma pressão aerodinâmica mais forte, ela é uma Fórmula 3. Não uma Fórmula 3 Fiat, mas mais do que a Fórmula 3 tradicional. Primeiro contato, como foi? Gostei muito do carro, vi que tem muita aerodinâmica, comparado à Fórmula 4, lógico, no começo, nas minhas primeiras duas, três voltas, eu estava meio que estranhando um pouco a posição que você senta nele e tudo. É um pouco diferente do Fórmula 4. Me adaptei rápido ao carro, de falar a verdade, a equipe gostou do meu desempenho no teste de hoje. Eu estou contente com como foi hoje. E eu espero. Amanhã tem outro dia de teste de novo. Amanhã provavelmente vai ser um dia totalmente na chuva. Hoje a gente fez um pouco no seco, um pouco na chuva também. E vamos ver. Eu estou gostando do carro, me adaptei a ele e vamos trabalhar para melhorar e evoluir sempre. Qual a equipe com que você testou, Gabriel? Eu ainda não posso dizer o nome da equipe, porque são os contratos, essas coisas. Mas a gente também ainda não fechou nada com ninguém. A gente está decidindo. Mas a gente prefere não falar nada agora durante os testes pré-temporada. E como é que você compara um carro e outro? Fórmula 4 e Fórmula 3 regional. Você já falou que ele tem muito mais pressão aerodinâmica, mais agarrado ao solo. E o motor, freio, velocidade? Como é que você sentiu? Custou para se adaptar? E quando eu volto, você começou a se sentir em casa, com confiança já para estar aqui mais? Então, o que eu senti de diferença foi os freios e a aerodinâmica. O freio freia muito, realmente. Você chega muito mais rápido nas curvas e quando você encosta o pé no freio, ele já começa a parar. É muito fácil de bloquear, para te falar a verdade. Acabei bloqueando a roda, acho que umas duas, três vezes hoje. Por questão de frear. No Fórmula 4, você freia com mais pressão. Mas esse freio, você freia com menos pressão, só que para bem mais. Muito legal isso, gostei. E a aerodinâmica, com certeza, em curvas de alta, o que dá para carregar de velocidade, é extraordinário. O volante é um pouco mais pesado, é um pouco mais cansativo esse carro, mas eu estou fisicamente bem, não senti nenhum problema. Fizemos long run, fizemos simulação de corrida, qualify, tudo. E foi bom, não tive nenhum cansaço. Então, isso é algo positivo. E eu não demorei muito para me adaptar. Acho que na minha primeira saída, já fiz um tempo legal. Já fiz um tempo muito bom. E na segunda saída, eu já estava muito competitivo. Então, eu fiquei feliz com o dia de hoje. E você tem alguma comparação com outros pilotos na pista? Foi teste privado? Tinha telemetria para estudar? Alguma coisa que você possa falar? O teste não tinha muitas pessoas pilotando. Eu tinha um companheiro que estava na mesma equipe que eu, que correu comigo esse ano na Fórmula 4, não na mesma equipe. mas eu fui muito mais rápido do que ele, mas não tinha outros carros na pista. Mas a gente tinha telemetria de data, referência de outros pilotos que já passaram pela equipe. E também a gente tinha a telemetria do cara que fez a pole nessa corrida. Porque nessa categoria, quem faz a pole e a segunda melhor volta, as outras equipes têm direito à telemetria. E a gente comparou alguns dados. A pista não estava 100% igual à do Qualify dessa semana. Só que a gente tentou comparar um pouco do quadro seco e a gente viu que a gente estava indo bem positivo. Tinha curvas que eram mais rápidas até. Tinha curvas que eu preciso melhorar. E também, onde fazia a maior diferença, eram as últimas duas curvas que estavam bem molhadas ainda. Então, a gente não conseguia fazer a linha totalmente seco, igual estava sendo nesse arquivo que a gente tinha de referência. E você precisou adaptar seu estilo de pilotagem ao carro, mudar alguma coisa? Você já falou da freada. Mais alguma coisa? Não, eu acredito que eu me adaptei rápido em questão da aerodinâmica, como eu disse. Mas me adaptar, não. Acredito que eu só precisei confiar mais em quanto o carro conseguia segurar na curva. Porque no Fórmula 4 você tinha que entrar muito lento e focar muito na saída. Esse daqui você pode carregar mais velocidade. É um carro mais, digamos, mais parecido com o Fórmula 3 FIA. Então, eu precisei me adaptar só na confiança mesmo. E você volta a testar? Sim. Amanhã eu testo aqui. Provavelmente vai estar chovendo bastante. Então, é bom que a gente tenha um primeiro impacto positivo. Eu já treino na churro hoje, como eu disse. Mas é sempre bom treinar. Ano que vem vai ser, até onde eu sei, vão ser testes limitados na categoria. Não vai poder testar quando quiser. Então, isso é muito bom. Porque tem equipes que treinam absurdamente todos os dias possíveis. Tem equipes menores que não treinam. E isso ajuda a igualar um pouco mais, virar mais competitivo a categoria também. Os sets de pneus vão ser limitados também. Vai ser bem legal ano que vem. E, Gabriel, me diga uma coisa. Nesses testes, vocês já estão começando a mexer no acerto do carro? Ou é basicamente você se adaptar, você aprender? Ficar mais velho, mais segurança no carro? Então, o carro ainda não é o do ano que vem. O chassi é o mesmo, mas o motor vai mudar. O motor que a gente está usando agora é o Alfa Romeo, mas a gente vai usar o da Renault ano que vem, com o pneu Pirelli que a gente está usando agora. Mas, gente, com mudança de carro, a gente faz um teste ou outro. Só que como vai mudar a potência do motor ano que vem, talvez isso nem adiante a gente querer testar muitas coisas agora, sendo que ano que vem vai mudar. E você estava fazendo sequência de voltas ou trechos curtos? Poucas voltas ou muitas voltas? Ou fez de tudo? A gente fez de tudo. A gente fez simulação de quali, tanto na chuva quanto no seco. E a gente também fez uma simulação de corrida para ver como eu aguentaria isso fisicamente. Porque muitas pessoas falavam que o carro é muito pesado, que quanto mais no chão o carro é, mais pesado ele é. E realmente o carro é mais pesado, o volante é mais pesado, mas eu, ainda bem, graças a Deus, não tive nenhum problema físico. Então, eu estou contente com isso, mas vamos sempre continuar treinando e me dedicando para tratar bem de forma ano que vem. Muito obrigado aqui pela sua participação. E vamos ver se a gente conversa depois, quando você terminar esse treino, quando você definir qual vai ser a equipe pela qual você vai correr o ano que vem. De qualquer maneira, meus parabéns pelo seu primeiro ano, dentro das condições que você teve. Acho que você fez um ótimo trabalho. Muito obrigado, Lito. Valeu, pessoal, por assistir. E fiquem atentos nas novidades que estão vindo por aí.